Eu quero agradecer a minha irmã Jaqueline. Olha que linda, gente. Gente, eu tava aqui esses dias lendo uma bíblia e eu não tava conseguindo enxergar muita letra. Meu Deus, não sei o que tá acontecendo, mas amém. E eu, ai Senhor, e agora? Eu gosto de estar sempre meditando a palavra, né? É bom conhecerem a verdade, a verdade vos libertará. E de repente o Espírito Santo, né? Foi lá e tocou na nossa irmã e ela falou Mãe, foi o Espírito Santo, foi Jesus que mandou pra ela. E eu recebi, irmã Jaqueline, a filha da nossa irmã Vera, tá bom? Jaqueline, irmã Jaqueline de São Paulo, me deu essa bíblia, gente. E olha só as letras aqui, enorme, gente. Eu vou coisar aqui pra vocês verem bem o tamanho da letra. Olha o tamanho da letra. Agora, gente, se eu não enxergar aqui, olha só. Olha só, o ímpio maquina contra o justo E contra ele ranja os dentes O Senhor se rirá deles Pois vê que vem chegando o seu dia Eita, olha só, eu tô lendo só pra vocês verem Aí, Deus já falou uma palavra aí Gente, que linda, irmã Jaqueline, obrigada Eu amei esse presente, viu? Gente, eu amei, irmã Jaqueline Obrigada de coração, obrigada Espírito Santo O Senhor viu quando eu tava aqui na mesa lendo Eu comentei até mandando a minha menina Ai, Senhor, não tô conseguindo enxergar essa letra Que eu gosto de tá sempre lendo ali no particular Oi, Deus E, de repente, esse milagre na minha vida aí, né? Essa bíblia linda, maravilhosa Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ela tem arpa também, viu, gente? Olha Ela tem arpa cristã Ela tem arpa, ó Os louvores da arpa Deixa eu mostrar, é bem no finalzinho aqui, ó Olha, gente Olha, tem arpa cristã Deixa eu dar um zoom de novo pra vocês verem Ó Pera aí Ó os louvores da arpa Ó Deixa eu ver Quero, ó Olha só O hino 500 que diz assim Quero ver Jesus Cristo, meu precioso Que por mim sofreu na cruz Eu não só quero ver, gente Mas eu quero morar com ele também naquele grande dia, viu? Negócio só Quero ver Quero ver a desejada pátria Desejada pátria Reino eterno amor Quero ter Ser feliz Morada Ó Deus falando aí Morada com Jesus Gente, olha Que maravilha Tem arpa cristã Deixa eu mostrar pra vocês agora Que benção Olha só Se alegrem comigo aí com a minha vitória Porque a minha vitória é a tua Mulheres do grupo Mulheres de grupo Mulheres de grupo Mulheres de fé Né? Um grupo que a gente tem aqui Mulheres de Juntas Na mesma comunhão Venceremos Olha só, gente Olha a capa Gente Olha a capa Dessa Bíblia Fala a verdade Meu Deus do céu Mãe Jaqueline Obrigada A letra não é nem Nem grande A letra chumbo Meu Deus Eu amei Obrigada, irmã Vera De coração Gente, irmã Vera Ela vai Como se diz Ela me presenteou Né? Porque ela queria uma menor E Deus foi lá E tocou na nossa irmã Pra dar pra mim Essa Bíblia E tá aqui, gente Tô super feliz Meu Deus do céu Não deixei nem pra gravar amanhã Cheguei agora do culto Com essa Bíblia Tô muito feliz Obrigada, irmã Jaqueline Te amo, viu? Não só porque você me deu a Bíblia Mas te amo Olha que linda, gente Agora eu posso sentar aqui Na minha mesinha Aqui, ó Eu posso sentar aqui Na minha mesinha Olha a hora aí, gente Cheguei quase agora do culto Ó Porque nós moramos no povoado O culto é na cidade Ó, dez e quatro Ó, posso sentar aqui Na minha mesinha aqui Quando eu quero meditar Na palavra do Senhor E vou aproveitar, gente Uma palavra que foi lida Gente Deixa, ó Tem gente que às vezes Não presta atenção na palavra A palavra é muito importante Não culto, viu, gente? A senhora nos louvou Mas a palavra também é muito importante Eu vou aproveitar Vou ler um versículo Que foi lido Hoje lá na igreja Não só não Mas foi o capítulo três, né? Mas eu foquei nesse versículo aqui, ó Capítulo três de Êxodo Olha o tamanho da letra, irmã Jaqueline Olha E disse Deus a Moisés Eu sou o que sou Disse mais Assim dirás auxílio de Israel Eu sou Me enviou Eu sou Me enviou E disse a Deus a Moisés Quando Moisés, gente Falou pra Deus Quando ele foi enviado, né? Pra tá salvando o povo do Egito Ele falou, mas o que eu vou falar, né? Olha lá, ó Então disse Moisés a Deus Eis-me aqui Eis Que quando eu for auxílio de Israel E lhes disser O Deus de vossos pais Me enviou a vós E ele me pergunta E se eles me perguntar Qual é o seu nome? Se perguntar qual é o nome de Deus, né? Se eles me perguntar qual é o seu nome O que é que eu vou falar? Olha só o que ele falou O que é que eu lhes direi? Aí, se você tiver qualquer dúvida Pergunta pro Espírito Santo Que o Espírito Santo de Deus Vai tirar a dúvida do seu coração Vai colocar alguém, ó Aí Deus falou pra ele E disse Deus a Moisés Eu sou o que sou Disse mais assim Dirás auxílio de Israel Eu sou Eu sou me enviou Porque eu sou me enviou Gente, eu me lembrei dessa palavra Um dia que meu menino Ele ministrou essa palavra Ou aqui em casa, né? Nós falando sobre a palavra de Deus Ele comentou, né? Que quando Moisés, né? Falou pra Deus O que eu vou falar quando eu chegar lá, né? E Deus falou bem assim Porque Qual o teu nome, né? Porque eu posso falar Deus? Aí Deus simplesmente mandou ele falar Não fala Eu não tenho nome Porque eu sou Porque eu sou É porque ele domina tudo Domínio tá com ele Eu sou o que sou O eu sou Me enviou Eita glória Olha aí, irmã Jaqueline Agora, ó De longe, ó Eu tô enxergando Olha que benção, olha Maravilha de Deus E é isso Gostei Obrigada Já deixando a palavra aí Da parte do Senhor Eu sou o que sou Então, quando Deus mandar você Em algum lugar Né? Não tenha dúvida Que o que eu sou O que sou Né? Vai na frente Vai te dar Ah, mas Senhor Eu não sei falar Aí você vai dizer Senhor, eu não sei falar Né? Assim como Deus falou Pra Jeremias Não digas que tu és uma criança Você só vai abrir a boca Né? Deus Deus dá sabedoria Até pra quem não sabe ler Viu? Deus dá sabedoria Deus coloca as palavras certas E o mais impressionante Que tem pessoas que não sabem ler Que alguém lê a Bíblia Pra aquela pessoa Ou às vezes tem também De televisão Celular, né? Aleluia E aquela pessoa grava na mente O Senhor faz a pessoa gravar na mente Então, a palavra tá aqui Mas você também tem que guardar no coração Não só guardar Mas obedecer, né? Porque Satanás Ele conhece a Bíblia Mas ele não obedeceu Ele conhece mais do que a Bíblia Ele conheceu o céu Foi jogado de lá E não tem oportunidade De voltar mais pra lá E quer tirar minha Na sua oportunidade Então, aquele que for até o fim Terá a coroa eterna No final dos tempos Amor de muitos Terão devido aos acontecimentos Vocês vão ver muita coisa Muitas coisas que a gente se decepciona Mas se você fazer do Senhor Seu alvo Né? Pedir Deus Força Segura na minha mão Porque não tá fácil E vamos conseguir chegar lá Então, tchau gente Um abraço Irmã velha Um abraço Pro meu bebezinho Né? Davi Né? Um abraço aí pro Diacis também Um abraço Pra princesinha Da nossa irmã Jaqueline Um abraço Pra sua família Irmã Jaqueline Que o Senhor Continue te abençoando E obrigada mesmo Por esse presente Maravilhoso Tá vendo aí? Mulheres de fé Eita glória Tá vendo mamãe Que me acompanha aí Tá vendo irmã Rafaela Tá vendo irmã Silene Louvado seja o nome do Senhor Ai meu Deus Esqueci o nome da outra irmã também Que chegou agora No grupo abençoada de Deus Irmã Maria de Paula Afonso Irmã Chade Pra todas as mulheres de fé Do grupo de oração Irmã Rose Olha que papai me deu Viu? Ó Eita glória Obrigada Jesus E é isso gente Deus é maravilhoso E obrigada Espírito Santo Né? Porque Eita glória Ele enviou A serva ouviu Né? Quando Deus fala Né? Aleluia Ela foi Como se diz Obediente A voz do pai Falou é dela Ele tá mandando Pra ela É dela Né? E pode ter certeza Que Deus vai te abençoar Assim sabe De uma tal maneira Porque meu pai Ele viu Quando eu tava aqui Nessa mesa Sentada Né? Aleluia Meditando a palavra E ali Ai meu Deus Não tô enxergando E olha aí Pra honra e glória do Senhor Eu ganhei uma em São Paulo Porque a letra dela Também é pequena Inclusive foi Irmã Maria Me deu Eu tava numa visita Na casa dela Viu Irmã Maria Se a senhora Vê esse vídeo O esposo dela Foi lá E pegou aquela bíblia E me deu Eu tava precisando Porque eu tava com a bíblia Da minha filha Eu não sei se vocês Viu aí pregando Com ela uma bíblia Rosinha também Né? E essa é rosa Ó Ó Mas não era minha Era da minha filha E ela me deu Então ficou pro meu esposo Viu minha amada E assim Todo mundo ficou sendo abençoado Tchau gente